9 de junho, sábado, nós estamos aqui em Nova Roma do Sul, não é de onde vai partir o nosso pedal. Um pedalzinho com uma altimetria bem puxadinha, 780 metros. Quantos quilômetros hoje, meu bom Jonathan? Quantos quilômetros hoje? 30. 30 quilômetros hoje, terminando como sempre, numa vinícola, a Valmarina. Hoje foi 30 também. 28. 28. E aí, minhas queridas representantes do Nordeste do país, como é que vocês estão para hoje? Muito frio, mas já comei um pastazinho ali, que não aguentei. Ah, é? Estava bom? Vai dar para aguentar. Porque é uma hora que eu preciso comer de novo. Se a menina tem uma espécie de lombriga exigente? Tem várias, várias, várias. A Atenia biauíense é a mais selvagem que eu vi. Ela não é nem solitária, ela é acompanhada. A menina Bolly, quem que é a Bolly? É um alien. Um alien. Câmbio, você está se comunicando com os outros espiões? Daí, alta inteligência? Ninguém está reparando que eu estou fazendo uma comunicação bem discreta e ninguém percebeu. Obrigado. Eu, Beatriz, como vai? A gente troca. Com certeza. Nova Roma, uma pacata cidadezinha do interior gaúcho, fazendo ali 8 graus, marcando o termômetro. Eu, Beatriz, como vai? Agora vem uma lomba, gurias. Uma pequena lomba. É. A lomba do dia. Uma lombinha agora vai esquentar os botões, André. Meu querido, amoreco. Oi, querida. As gri agora subindo a lomba, ó. Vai. Vai que eu estou filmando. Não, não, para passar, para curtir. Para curtir. Obrigado. Olá. Que lombinha, hein, gurias? É nóis. Que lombinha é essa aí, né? Do cerrado. Do cerrado, do cerrado, do cerrado, ó. Rio das Antas aqui, muito lindo. Mas eu vou ter que tirar já do Rio das Antas, porque tem uma coisa mais bonita que o Rio das Antas, que é a minha querida Gringolinda. Gringolinda, como te sentes aqui nessa magnífica ponte, essa estrutura metálica? Eu também, de Porto Alegre. Estás com ar de imperatriz? Eu me sinto soberana. Você agora é Tereza Cristina. É, agora tu és a Tereza Cristina, a imperatriz do Brasil. Vou também. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ó, quem és tu, ser encantado? Olá, sou o Fergnon, do Planeta Verdurengo. Fergnon, o Fergnon. As guinometes assanhadíssimas por causa do nosso querido Fergnon. Fergnon, o Fergnon se despede da fábula. Muito legal participar com vocês, amigos. Até o próximo episódio.